Às 24h, nós vamos sair na nossa carriata. Pessoal, a gente quer chamar todo mundo para a carriata que vai vir agora à tarde, lá na cidade do Gama, às 3h. Vamos passar por cima da rodoviaia. Vamos passar por cima da rodoviaia. Vamos em direção ao Peixinho Morte. Ao final, chegaremos ao Pia. Você não viu que eu vou errando não, né? Ah, você não é bom não. Ah, você não é bom não. Ah, você não é bom não. João, Bernardo. O corpo é nosso. É nosso. Não dá bancada moralista. Não dá bancada moralista. As mulheres estão na rua. Não dá bancada moralista. Música É um peitinho, né? Estamos nós Eu quero dizer, para cada um aqui, olhar para o seu lado, quem está ao seu lado, e dar um abraço Porque nós merecemos nos abraçar, nós merecemos... Eu vou botar a questão agora, que é o brasileiro de mulher E nós estamos aqui para dizer não, não, ele não, hashtag ele não Então, pode botar esse tambor aí, para esquentar esse alto lindo e maravilhoso Música Vamos fazer o jogral, daí não Eu digo um verso e vocês repetem, pode ser? Que coisa linda, gente Então é assim, ó Uma manhã Eu acordei E ecoava Ele vão Música 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 Vamos permanecer no gramado Vamos permanecer na pista, né? Porque quem fica despeço do gramado Fica mais difícil da gente conseguir até ver o tamanho que está esse alto Eu vou mostrar que está muito grande, todo mundo na pista, beleza? E todo mundo Atrás da faixa, ele não Ninguém na frente da faixa, ele não Na faixa, ele não Beleza? Só as organizadoras, as organizadoras estão identificadas Então só as organizadoras na frente da faixa, ele não, beleza? E está muito lindo, gente, está muito lindo Ele não, ele não E todos os livros, ele não Ele não, ele nunca E o único projeto que a gente tem É com a mulher A roupa do Palácio do Planalto Ela é queimada Ela é semente Ela é em prima Vim pra aqui no carro de som, por favor Será eterno Novamente E vamos ocupar Duas faixas Todo mundo atrás da faixa, ele não E vamos ocupar duas faixas da esquerda Por favor Tá pegando fogo, bicho Oh, que coisa mais linda Acho que foi plantado por algum infiltrado aqui pra dizer que o movimento Então, eu estou aqui representando a Cataluña Que estamos apoiando o movimento da verdadeira democracia no Brasil Estou aqui de coração apoiando vocês Ele não Então, eu acho que pode ter sido alguma pessoa infiltrada Como acho que todo mundo estava esperando Se tivesse algum ato de violência Mas, por sorte Se tivermos um ato de violência Foi só esse ato mesmo Eu acho que está todo mundo junto aqui Pra lutar contra esse tipo de coisa, né E eu acho que está um movimento muito bonito Com muito amor Muita paz E eu acho que é isso aí Hoje eu fui falar pra minha mãe Que eu ia votar no Ciro Ela quase deu um piripaque Porque ela é do Ceará, né Aí ela Meu Deus, você não vai votar no Ciro, não Estamos pra rua Brasília veio pra rua pra dizer que ele não Ele não Ele Ele não Ele não Ele jamais Ele Não Jamais Não Ele 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 EM CADAR NO BRASIL از Eствоπο Her Regional A CIDADE NO BRASIL 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 Só que é com dois, é dois assim, ó, é dois assim, ó, é do solinho, é assim, ó, Não, não não, é? E aí 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 Olha onde é que tem um save aí, que eu nem sabia, ó. Livre, seu pai, livre. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Papai, não tem... Não é filme de verdade não, papai. É o que então? Aquele filme lá de doutrinação de ciência. Doutrinação de ciência? É, papai. Ele faz o que? Fala. Ah, é o... O origem das espécies. É uma fiseira que você falta, não pode. O origem das espécies.